Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar aqui sobre o desenvolvimento das crianças e eu vou trazer mais um quadro das histórias pessoais. Histórias que eu conto da minha paternidade e como eu relaciono isso com os conhecimentos da pediatria e tento compartilhar com vocês aqui. Bem, eu utilizei a seguinte estratégia com meu filho para o desenvolvimento de sua autonomia. Quando ele chegou por volta de dois anos de idade, hoje ele tem três anos e meio, quando ele chegou aos dois anos de idade, eu comecei a dizer para ele que ele não era mais um bebê. De maneira aleatória, mas também com um pouco de fundamentação científica, que é até os dois anos de idade, a gente considera que essa criança é um lactente, chamado de lactente. A partir dos dois até os seis anos de idade, ela é chamada de pré-escolar, é um novo estágio de desenvolvimento. Então, eu utilizei esse conhecimento e busquei passar para ele de uma outra maneira, dizendo assim, ó filho, você agora não é mais um bebê, você agora é uma criança. E algumas vezes eu chamava assim, ó, você agora é uma criança grande. E isso foi muito bacana, porque ele se sentiu de maneira diferente. E algumas vezes eu trazia esse conceito em situações como, por exemplo, ele fazia determinadas coisas inadequadas, como jogar, melar a sala com tinta, ou ele não queria tomar banho na hora adequada. E aí eu dizia, mas filho, você é uma criança grande, você já não é mais um bebê. Um bebê, né, chora na hora de tomar banho. Uma criança grande sabe que tem que tomar banho. E ele ouvia, tal, e ia para o banho. O fato é que isso começou a ser processado na cabeça dele. E ele começou a aplicar aquilo, ele mesmo, em outras situações. De uma maneira muito interessante, quando a gente chegou na casa da avó, a avó, né, pega ele, pega no colo, dá beijo. E aí ele disse, não, vovó, né, eu agora não vou mais no seu colo, porque eu sou uma criança grande. É claro que a avó ficou chateada com isso, né, a frustração de não pegar ele no colo, mas acaba indo, pega no colo, tal. O fato é que ele começa a perceber a sua autonomia, independência, o seu desenvolvimento. Quando você passa a ideia para a criança, ele vai aplicar e vai desenvolver isso. Ele começa a explorar o mundo de maneira mais independente. Isso é muito bom para o desenvolvimento psicológico da criança e para o ganho de habilidades, de novas competências, né. A partir dessa perspectiva que é contada para ele, ele começa a assumir um comportamento diferente. E mais maduro mesmo, uma criança que não tem birras como tinha antes, que vai amadurecendo e passando por tudo aquilo que a gente quer, que são filhos independentes, autônomos e felizes, né. Eu espero que essa história, esse conteúdo tenha sido relevante para vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha e deixe aí nos comentários suas perguntas e próprias histórias que a gente compartilha aqui.